Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Get your back, check the tag Decision is made Lock your door, need no more It's already paid Cancel your mail for a while It's a journey for life and I'll go right Hang on We'll be long gone Hang on I cannot go wrong God, I'm praying I'm not alone In this air hole of hope Cause I'm in love You're a star, burning bright in my heart We're going away Get your back, check the tag Decision is made Lock your door, need no more It's already paid Cancel your mail for a while It's a journey for life and I'll go right Hang on We'll be long gone Hang on I cannot go wrong Chegamos aqui em Garopaba Estamos na casa da irmã da Marli Amanhã vamos visitar a minha irmã também De surpresa É, é uma surpresa Por coincidência, a irmã do Fabiano e a minha irmã moram em Garopaba É Santa Catarina, pra quem não conhece São duas gaúchas, uma saiu de Novo Hamburgo e a outra saiu de Porto Alegre E também assim, agora a estrada, né, pra falar Ali em Laguna, a ponte de Laguna é a parte mais difícil desse trajeto Sempre, toda vez que a gente passa ali É uma tensão por causa do vento Além do vento dos caminhões, né, que ali tudo ajuda, né Mas hoje tinha um nordestão aqui na região É, pelo que a gente ouviu, já... Geralmente são quatro dias de vento forte E hoje é o terceiro dia Então amanhã acaba Seja o que Deus quiser Porque não dá pra ficar nem na praia Porque vem um vento forte E toca areia, né, no... Direto, né, no corpo inteiro Bom dia Pega aí que eu tava com a bala no meio da boca Vai com bala e tudo agora Bom dia Estamos aqui na casa da minha irmã em Garopaba E vamos descansar um pouco por aqui E visitar a irmã dele também E colocar os vídeos em ordem E colocar os vídeos em ordem Agora deixa eu mostrar aqui o que o Fabiano tá fazendo Bom dia É bom dia aqui e bom dia ali Bom dia em Rio Grande ainda Bom dia em Rio Grande ainda Nós vimos que vai ter previsão de chuva Hoje é sexta-feira Sextou Final de semana de chuva Então a gente vai aproveitar pra Colocar os vídeos em dia aqui Pra já deixar pronto pra semana que vem E enquanto isso a gente fica Descansando, né? Aproveitando também pra lavar as poucas roupas Que nós trouxemos E a gente vai fazendo assim, né? Usando e lavando Porque, tipo, camiseta Eu trouxemos três pra ele E três pra mim Agora nós trouxemos um par de vasos aqui, ó E assim vamos indo Vamos que vamos Assista até o final E já se inscreva se não é inscrito Tá um vento agora E tá nublando, tinha sol Até os de manhã E agora tá esse vento E amanhã previsão de chuva E domingo mais ainda 100% de chuva Domingo Então vamos agora Então vamos agora Tarde Fazer o que a gente tem que fazer Logo antes que chova Pra sair com a motinha E a motinha Tá aqui na garagem Ali a bike Da minha mana Minha mana Minha mana adora pedalar E vamos agora até Uma loja ali Que a gente passou ontem E vamos trocar o óleo Estou apresentando a vocês A minha irmã Elisabete Oi, tudo bom? É só eu e ela E mais o Nelson Que é o nosso irmão mais velho Sejam bem-vindos Pode entrar A casa é de vocês Mãe e papá Estamos aí Cadê o papá? Sumiu E já ocupamos aqui A mesa da minha irmã Olha aí, ó Eu nunca vi disso Onde a gente vai A gente invade as mesas Das casas Com os nossos aparelhos Ali no notebook Etc, etc Mas não tem problema Tem espaço pra tudo, velho Fazendo uma galinhada E eu estou preparando Um arrozinho integral E um aipim também A Mora já se cascou aipim E já tá aqui na panela De pressão cozinhando De duas da frente do fogão Dá briga Surpresa! Surpresa! Chegamos na irmã do Fabiano Que legal, gente Louca assim Não, eu tô filmando de longe, Cunha Não te preocupa Oi, Cunha Ai, que legal Que legal Estamos aqui em Garopaba Na Digo Motos Viemos trocar o óleo da moto E trocar a lâmpada do farol Queimou a lâmpada E agora eles já estão trocando O problema é resolvido Foram 1450 quilômetros Que nós rodamos E agora já tá na hora De trocar Isso O óleo principalmente Porque a gente não Até falamos com o mecânico Ele falou assim Cara, vocês só rodam Na estrada Estão sempre com a mesma pressão Mesma temperatura Então não precisa trocar Com mil quilômetros Vocês podem trocar Um pouquinho depois Porque vocês não ficam Na cidade fritando óleo E o motor parado Bora lá Então tá Olá Tudo bom? Mas nós estamos fazendo Toda Bento 101 Nós já fomos pro Chuíra Estamos em Porto Alegre Fomos Chuíra E agora estamos subindo Ah, legal Daí agora Vamos aguardar o tempo melhorar Porque tem que ir no chuveiro No final de semana Vamos pra Floripa O próximo ano E o Rio de Janeiro até onde? Todos do Rio Grande do Norte Todos do Rio Grande do Norte Estou no 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 Rio Grande do Norte Estou em Porto Alegre Estou em Porto Alegre Olha aí Que show A gente fez até máscara Na Panamericana Sim A Panamericana é o maior saldo do mundo Sim Que legal Que legal Mas eu vou ter vocês A gente veio ver o Diego Que foi escoteiro junto comigo E já faz eu acho que mais de ano Que a gente não se vê Então vamos ver aí Porque ele é músico Deixa o carro passar Deixa o carro passar Ele é músico Ele era da banda Chimarruts E agora vamos curtir o som dele aqui É Vem comigo 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 Vem de um apelido Vem de um apelido Malvado vem de escoteiro Meus amigos de escoteiro Há 30 anos E de malvado é só o apelido Tá galera Sou de boa Sou um queridão Ele vai tocar um som hoje a noite A gente veio aqui Pra curtir a visita dele Que já faz mais de ano que a gente não vê ele E ele é muito triste por nós Muito querido E a gente veio curtir né Eu quero só dizer que pra mim é um prazer ter vocês aqui Eu continuo vivendo da minha arte desde que a gente era moleque Com violãozinho na mão Continuo vivendo da arte Pra mim é um prazer ter vocês aqui Muito obrigado pela visita E agradecer pela amizade que a gente tem de muito tempo Nossa Muito A gente era piá É Vivia lá no Binho Pior era isso Ainda somos crianças Vivia no Binho Vivia na tua casa Vivia Vivia Viv Gothic Viva 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 Música Vamos lembrar essa grande banda aí do reggae caúcho Do Brasil, né, cara? Música 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 Estamos estranhando, porque já é fora de época de veraneio. Lá é a igrejinha lá do Centro Histórico. Está anoitecendo já e nós estamos aqui passeando, porque amanhã a gente não sabe se vai conseguir filmar, porque vai estar chovendo. Olha só aqui esse marzão, hein? Tudo de bom. Ele já viu. Chegamos aqui na loja do nosso amigo Diego. A loja de instrumentos musicais que ele tem. Aqui bem no centro de Igaropaba. E ontem assistimos o showzinho dele, tocando lá de baterista. Chegamos, hein? Nossa, que linda loja. Que legal. E olhem as baterias aí, ó. Aqui é a rua principal. E aqui é um centro comercial onde está a loja do Diego, lá dentro. Bem na esquina, né? Bem na esquina. E na frente da Garopa Mix. Não, e lá, né? O mar, ó. É, o mar é ali. É umas três quadras daqui. Nem pertinho. Está filmando de lado, mano. Estamos indo pegar ônibus até o centro de Igaropaba. Tem alguns horários que ele passa. E é de graça. Vamos ir e voltar com esse ônibus. É, aqui é... Ele é gratuito porque a cidade, ela vem... Utiliza bem os recursos, né? De impostos. Isso. Até, inclusive, as escolas disponibilizam ônibus gratuito para as crianças, né? Os ônibus escolares. Ônibus, roupa e material, né? É tudo disponibilizado. Isso. Bem legal. Parabéns. Esse é o ônibus escolar aqui de Igaropaba, olha só. Bem novinho. E essa aqui é uma estrada que não tinha a última vez que a gente veio pra cá. Não estava pronta. Ele estava em obra. E agora tem ciclovia. Aquele lado de lá também não estava asfaltado. Estava com buracos até a última vez que a gente veio. E agora está tudo asfaltado com ciclovia. E aqui é a parada do ônibus onde nós vamos esperar para ir até o centro. Esse é o campo do Veracruz, que foi fundado em 15 de 12 de 1954. Só é proibido o preste de surf. Pronto, ô Elisabeth, apareça aí. Está aparecendo agora. Não vai com ordem não, tá? Porque tu falava que ela apresentou na baleia. Olha a baleia. Olha a baleia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é a melhor sorveteria que tem em Garopaba, não adianta, é mais tradicional, né? É mais gostoso, o beijo mais gostoso. Aqui na esquina do centro, na beira da praia. É top. Hoje é segunda-feira, está nublado, vamos finalizar por aqui o vídeo de hoje e com essa vista aqui de Garopaba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.